São José dos Campos de ponta a ponta pode ser um só, um só E os pinheirinhos da vida existirão apenas nos nossos corações Como moradia, como casa, como dignidade, como estrutura, como parceria Como resistência, como amor, como quebrada, como favela, como casa nossa É desse jeito, porque se os pretos, se as pretas, se os periféricos, os de bom coração O coração que não se vende, não se entrega, estiverem juntos, eles não vão poder fazer nada E fica que o povo só saiu dali depois que derrubou e resistiu Por isso que eu amo você de verdade, por isso que eu digo, nós somos linha de frente sim Muito obrigado, gente E uma parte foi embora, né, porque não tinha condição, não achou onde ficar Nós ficamos numa casa, 36 pessoas, uma semana só emprestado E por sorte o meu pai conseguiu arranjar uma casinha e colocou uns partes dentro de casa E outros foram embora porque a casa não cabia tudo Com coisa, com tudo, não tinha como caber Mesmo depois de ter havido a desocupação, a reintegração Nós continuamos a batalhar para que as famílias que ali estavam Possam ter o seu direito Inclusive a moradia Mais direitos à cidadania respeitados Quando a gente começava a fazer casas muito baratas, né, quando a gente começava a fazer uma cidade independente Onde não tinha polícia, não tinha guarda, não precisava de ninguém Onde a gente começava a provar para o mundo inteiro que dá para fazer casa barata, não precisa fazer casa cara Para financiar a campanha de vários e vários candidatos O pessoal veio para cima, veio para cima, né Tanto é que hoje em São Paulo são duas ocupações grandes Uma no ABC, que é Novo Perim E outra lá na Zona Sul de São Paulo, chamada Novo Perim E dia 16 vai ter outra ocupação em Brasília, chamada Novo Perim E do dia 28 de abril, de março, até dia 30 de abril Vai ter 40 ocupações no Brasil E as 40 ocupações vão se chamar Novo Perim Então a gente está aí mostrando para o Brasil inteiro que o Perim está vivo Manifestar a nossa solidariedade em relação ao ocorrido aqui Então é uma ligação profunda que a gente tem com a luta popular As atuações são, entre aspas, em campos diferentes ou em polos diferentes Mas a verdade é que nós nos encontramos na mesma encruzilhada, nas mesmas esquinas A questão é que a gente é mãe de família Atualmente hoje eu estou desempregada, porque lá eu tinha um trabalho e um lá dentro Um negocinho próprio e hoje estou desempregada Não tenho condição, não arranjei trabalho E na verdade eu estou em desespero Só não estou pior porque estou com meus pais E eles já receberam E na verdade estão me dando uma assistência Jogar com elegância Para vencer O time dá ignorância Jogar com elegância Para vencer O time dá ignorância Esse jogo não se joga com bola Só tem que descusar